E aí gente, beleza? Aqui é o Julinho do canal Perfume Nosso de Cada Dia Eu vim fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês o que eu escolhi Dessa vez no sorteio da Klauk Perfumes Peço desculpas porque demorei pra gravar esse vídeo Porque tô numa correria danada aqui do dia a dia Mas tô aqui agora pra mostrar pra vocês Como já deu pra ver aí, né? Eu escolhi o Aqua Porque eu já havia comprado um de 15ml Junto com essa compra aqui que veio esses aqui E eu gostei tanto que daí pedi E gostei demais dele, nossa O perfume tá aqui, ó A caixinha tá lá em cima, mas ele tá aqui E como vocês podem bem ver Já usei bastante Já logo, logo Se olhar por aqui, já Né? Já tá precisando muito comprar outro Então é um perfume assim que eu adorei Principalmente agora nessa época de calor aqui Onde eu moro faz muito calor Então é excelente pra essa época Tá? Tô adorando usar ele Tem uma performance maravilhosa E escolhi também alguns de 15ml Escolhi o Garden O Mallorca O Asalor O Infine O Empathy O Reflect E o Portrait Portrait Não sei como é que fala, tá? Eu mal falo português, então Desculpe aí Aí Isso aqui foi em outra compra Mas queria mostrar também Que é o Le Musque Solene Cadô Rouge Luxury E o Dance Tá? De todos aqui O que eu menos gostei um pouquinho Foi o Le Musque Achei ele muito animático Mas Não é um perfume não Tá? É meu gosto pessoal De todos aqui Com certeza Né? Muitos vão virar frasco Como o Aqua, né? Que veio de 15ml Aliás Acho uma ótima Proposta das casas Teria assim de 15ml Pra gente poder conhecer, né? E depois Fazer Já partir pro frasco maior Numa compra mais certeira Tá bom pessoal? Espero que vocês Estejam bem Fiquem bem Se cuidem Se hidratem Curtam Compartilhem Todas as Os vídeos do canal Tá bom? E fiquem com Deus todos Um abração Tchau